Qual mulher não sonha e tem uma penteadeira para chamar de sua? Acontece que às vezes nos falta tempo. Tempo, se é que você me entende. Mas como para tudo tem um jeito, preparei esse vídeo com várias inspirações de companheiras que arrasaram na criatividade e fizeram suas penteadeiras sem precisar gastar muito. Quer preparar a sua também? Em tempos de crise, confira os vários modelinhos de penteadeira no estilo Faça Você Mesmo. Música 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 Ative o sininho que a setinha está mostrando na imagem para vocês e não perca nenhum vídeo do canal, é só clicar no sininho. Se você gostou desse vídeo, não esqueça do meu joinha, compartilhe e por favor inscreva-se no canal. Ah, não esqueça de me seguir nas redes sociais, eu sou a mais menina em todas elas. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Música 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 Música